Eu sou bexiga, eu sou amor, faço a terra estremecer, eu sou afeto, eu sou rancor Sou eu quem faz acontecer, sem pudor, sem massagem, sem frescura pra viver, sem maldade, sem vaidade, sem postura vai perder Sem saque, minha verdade, um olhar na horizontal, é de mim se baixar a cabeça, os pique é mau MC que se preza, só falo, falo irreal, fica assim, nós tá junto, no início até o final No capítulo da glória, vou escrever minha história, ter respeito na jornada pra noite, já é vitória Toda ação, superação, prosperidade, a toda hora, escuridão da sua visão, olha a luz, veja agora Caçador matou leão, mas ele morreu por nós, quando olho pra esse mundo eu até ouço sua voz Escudo impenetra, deu pra sempre, cabeça erguida, vertical, pra mim normal, assim corro na vida Ouço o que diz o humilde MC, e sim, sinta vontade pra refletir Só um pouco do que é vida real, eu mantenho a cabeça na vertical Eu não nasci, pra ser visto no retrovisor, prêmio de consolação pra mim, é pra perdedor E perdedor é algo que eu não sou, e eu jamais serei Sei que o troféu é o primeiro MC Eu sou indião do gueto, sou guerreiro, um gladiador Aprendizado na dor, não veio com professor Eu estudei com terror, não foi com cheiro da flor Quem curador da alma, é o verdadeiro doutor Conceito inteligente, respeito consistente Poeta na ascendente, insano ou consciente Sempre Deus vai à frente, o bem se faz presente Me livra diariamente das armas do oponente Mais vale a verdade triste, que a mentira alegre Luz no caminho, na espreita, entre ternos e calças velhas Luz no churro e pobreza, oposto ao inferno e céu Na vertical, no horizontal, que nem caiu papel Ouço o que diz o humilde MC, e sim, sinta vontade pra refletir Só um pouco do que é vida real, eu mantenho a cabeça na vertical Ouço o que diz o humilde MC, e sim, sinta vontade pra refletir Só um pouco do que é vida real, eu mantenho a cabeça na vertical Olhar sempre pra frente, pra mim não vai mudar É isso que outros currastamãs vai conquistar Minha dor de íntima e veio pra libertar Cabeça vertical sempre em que daí estará Mulher atrai dinheiro, dinheiro atrai mulheres É isso que se autenta, só isso que você quer Sem qual é, sem qualquer, sem ter fé E você quer? A vertical pra poucos e poucos para o inferno É pra ver, veja, é pra chorar, chore Respeito a que esteja, então te liga o rap é forte Sente o flow do iob, o sentimento é nobre Razão de estar aqui é isso, que me conove Foi a dor que muitas vezes me humilhou Judiou de quem sempre acreditou Mas buscou o LPC, glorificou o que marcou A vida de quem sempre lutou Ouço o que diz o humilde MC E sim, sinta a vontade pra refletir Só um pouco do que é vida real Eu mantenho a cabeça na vertical Ouço o que diz o humilde MC E sim, sinta a vontade pra refletir Só um pouco do que é vida real Eu mantenho a cabeça na vertical E sim, sinta a vontaderea E sim, sinta a vontade Há quanto tempo eu não vejo esse parça No grau de bike mamão, mó mamão Os mini vilão, cê é novinha Ainda falta muito pra virar negão, sabe Faz com que eu me lembre Que se eu quero eu tenho que ir atrás Mas eu tenho que ir atrás sim Na TV comercial do intercine No criado mudo, dois copos gelo com tine Numa cadeira de vime amarela Tenho muitas contas pra pagar Quanto mais eu ganho, mais eu gasto Me desgasto pra poder fazer a minha família vir A metropolitana fica de bacana Que esses bico nem dá cana Já tamo no Brasil pra salvar, só falta o mora Diz que a vida passa depressa e a gente não deve esperar Que as coisas caiam do céu sem nem mesmo sair do lugar Mas veja ficar e os incomodados podem mudar Sobre cada momento tenso que meu cérebro caça E você vira, vira Vem da rotina te ameaçar Se move, mas tá sempre no mesmo lugar Se comove com quem não É, eu penso desse jeito Não há nada pra perder Eu sei que muitos me criticam porque acham que eu sou um antigo Assim por날 better Não quero ver E você vira, vira, me desculpa Mistura E a minha rainha E vä, vira, me desculpa E até a minha Anne Farc E aí